Essa escola aqui como quase 70% da rede do estado já tem circuito interno de TV que eu acabei de checar aqui, as principais áreas, acessos, todos sendo monitorados 24 horas por dia o diretor Anderson me mostrou aqui no próprio celular dele, ele tem condição de acompanhar outras pessoas da escola também tem condição Essa medida foi adotada o ano passado como uma medida de maior segurança para as escolas tanto para evitarmos fatos como esse que eu mencionei como também para evitar vandalismo, furtos, etc. que muitas escolas são acometidas E nós vamos ampliar esse investimento, o ano passado foram 48 milhões de reais Esse ano nós vamos reservar mais 35 para equiparmos todas as escolas do estado com circuito interno de TV de forma que haja uma segurança maior Além disso, passamos a ter controle de acesso, portões fechados Qualquer pessoa que acessar a escola terá de se identificar Essa medida passa a ser adotada a partir da próxima semana Estamos com o reforço de viaturas também, 127 viaturas serão entregues nas próximas semanas Para as nossas forças de segurança Visando a melhorar o policiamento E, além disso, um canal direto da diretora da superintendência de ensino com a nossa polícia militar Terão um número exclusivo de cada comando de unidade Para que possam, sem qualquer delonga, comunicar qualquer ocorrência Qualquer necessidade de uma intervenção mais urgente Então, com todas essas medidas, eu posso dizer que há um fortalecimento da segurança dos alunos Em todo o estado Medidas que nós estamos implementando na rede estadual Mas que também estará disponível para as escolas municipais E também para a rede privada E tudo isso está dentro de um contexto que nós temos feito Nos últimos quatro anos de melhorarmos a educação Como eu disse aqui, todos esses procedimentos serão extensivos à rede municipal E à rede particular também É lógico que vai depender do prefeito querer aderir à escola particular Querer aderir, não é isso, secretário? Nós tivemos reunião na segunda-feira com a Undime Que é a união dos secretários municipais Que também está conosco para poder construirmos esse protocolo E lançarmos já na próxima semana Assim como o Sinep também, que é o Sindicato das Escolas Particulares Que também está conosco nessa construção desse novo protocolo